No último vídeo, mostrei-vos que se vos abordassem e vos perguntassem qual é o arco seno de x, isso seria igual a... Isso é o mesmo que perguntar qual é o ângulo que tem o seno igual a x. E resolvemos alguns casos no exemplo anterior. Usando o mesmo padrão, reparem, isto podia ser escrito ainda de outra forma. O inverso do seno de x é igual a quê? São expressões equivalentes, duas formas de representar a função inversa do seno. Esta é a função inversa do seno. Não é o inverso do valor do seno. Não estamos a elevar isto ao expoente menos 1. A pergunta que se coloca é simplesmente esta. Qual é o ângulo ou arco cujo seno é igual a x? Fizemos isto no vídeo anterior. Seguindo o mesmo padrão, se eu vos abordasse na rua e vos perguntasse a inversa da tangente de x é igual a... Ponto de interrogação. Aquilo que vos deveria vir logo à cabeça é... Ele está simplesmente a dizer que a tangente de um determinado ângulo é igual a x. Só tem de descobrir que ângulo é esse. Vamos fazer um exemplo. Suponhamos que eu vos abordava na rua... Como veem nestes exercícios, há muitas abordagens de rua. E vos perguntava... Qual é o arco tangente de menos 1? Ou o que é o mesmo se eu vos perguntar qual é a inversa da tangente de menos 1? São perguntas equivalentes. E aquilo que devem fazer, se não tiverem isto memorizado, é desenhar um círculo trigonométrico. Melhor, vamos recordar o conceito de tangente. A tangente de teta... Estamos a falar da tangente usual e não da sua inversa. É igual a seno de teta sobre cosseno de teta. O seno de teta é o valor de y no círculo trigonométrico. E o que seno de teta é o valor de x? Se traçarmos uma reta... Vou desenhar um círculo trigonométrico aqui. Suponhamos que temos um círculo trigonométrico, assim, e que estamos num determinado ângulo. Imaginemos que este é o ângulo de teta. Estas são as coordenadas x e y. Já sabemos que o valor de y, isto, é o seno de teta. Deixem-me puxar isto mais para aqui. Seno de teta. E já sabemos que o valor de x é cosseno de teta. O que será a tangente? Será este comprimento a dividir por este. Ou, se se lembrarem, talvez isto vos diga alguma coisa. Começamos na origem, o ponto zero, e isto é a diferença em y sobre a diferença em x, a altura vertical sobre o comprimento horizontal. Podemos considerar que a tangente de teta é o declive desta reta, porque o é, de facto, o declive. Podemos dizer que o declive é igual à tangente de teta. Vamos ter isso em conta agora no nosso exemplo. Se eu vos perguntar qual é a inversa da tangente de menos 1, vou continuar a reescrever. Ou o arco tangente de menos 1. Estarei, basicamente, a perguntar-vos que ângulo corresponde a um declive de menos 1 no círculo trigonométrico. Vamos desenhar um círculo trigonométrico. Aqui está o círculo trigonométrico. Temos os eixos, assim. Queremos um declive de menos 1, que é assim. Será assim. Se fosse assim, teria declive mais 1. Qual é a amplitude deste ângulo? Para que o declive seja menos 1, a distância terá de ser igual a esta. Já devem ter percebido que este ângulo é reto. Por isso, estes ângulos terão de ser iguais. Como tal, estamos perante um triângulo 45-45-90. É um triângulo isósceles. A soma das amplitudes destes dois ângulos tem de ser 90. E tem de ser iguais. Portanto, temos 45-45-90. E se soubermos o que é um triângulo 45-45-90, aliás, nem temos de saber as amplitudes dos ângulos. No vídeo anterior, vimos que este comprimento é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Portanto, esta coordenada no eixo dos y é menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. E esta coordenada no eixo dos x é a raiz quadrada de 2 sobre 2, já que é esse o comprimento deste lado. A raiz quadrada de 2 sobre 2 ao quadrado mais a raiz quadrada de 2 sobre 2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Mas o que importa perceber é que se trata de um triângulo 45-45-90. Este ângulo, se olharmos apenas para este ângulo, diremos que tem uma amplitude de 45 graus. Mas, uma vez que andamos no sentido dos ponteiros do relógio, para baixo no eixo dos x, vamos considerar que temos uma amplitude de menos 45 graus. Menos 45 graus. A tangente de menos 45, vou escrever isso. Se estivermos a falar em graus, e eu prefiro fazê-lo, podemos dizer que a tangente de menos 45 graus é igual a este valor negativo. Menos raiz quadrada de 2 sobre 2 sobre a raiz quadrada de 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Ou também podemos dizer que o arco tangente de menos 1 é igual a menos 45 graus. Se estivermos a falar em radianos, temos de converter isto em radianos, Então, multiplicamos isto por... Temos pi radianos por cada 180 graus. Os graus cancelam-se. Temos 45 sobre 180, que dá 4. Então, isto fica igual a... Temos o sinal de menos. Fica menos pi sobre 4 radianos. O arco tangente de menos 1 é igual a menos pi sobre 4. Também podemos dizer que a inversa da tangente de menos 1 é igual a menos pi sobre 4. Mas agora reparem. Embora estejamos em menos pi sobre 4, que é aqui, isto indica-nos o valor de menos 1, porque o declive da reta é menos 1. Podemos continuar a rodar no círculo trigonométrico. Podemos adicionar 2pi a isto. Se adicionarmos 2pi e calcularmos a tangente desse ângulo, o resultado também seria menos 1. Se voltarmos a adicionar 2pi, o resultado continuará a ser menos 1. Na verdade, podíamos ir até este ponto e a tangente continuaria a ser menos 1, porque o declive é este. E, como eu disse no vídeo acerca da função inversa do seno, não podemos ter uma função com mais de uma imagem. A função inversa da tangente de x não pode dar vários valores diferentes. Não pode dar menos pi sobre 4 e 3pi sobre 4. Melhor, 2pi menos pi sobre 4 e 4pi menos pi sobre 4 não pode ter todos estes valores. Por isso, temos de restringir a imagem da função inversa da tangente. E vamos restringi-la do mesmo modo que fizemos com a imagem da função inversa do seno. Vamos restringir pensando nos ângulos do primeiro e do quarto quadrante. Os valores da inversa da tangente serão sempre ângulos nestes quadrantes. Mas não pode ser este ponto, nem este, uma vez que a função tangente não está definida em pi sobre 2 e em menos pi sobre 2, uma vez que o declive de uma reta vertical é infinito. A diferença dos x é zero. O cosseno de θ vai para zero. Se dividirmos por zero, a tangente não está definida. Portanto, a imagem... Vou escrever. Se tivermos a inversa da tangente de x, vamos... Bom, quais são todos os possíveis valores que a tangente pode assumir? Se tivermos tangente de θ igual a x, quais poderão ser os valores de x? São todos os valores possíveis para o declive. E o declive pode assumir qualquer valor real. Portanto, x poderá estar entre menos infinito e infinito. x pode assumir qualquer valor. Então, e θ? Acabei de o dizer. θ pode estar apenas entre menos pi sobre 2 e pi sobre 2. E não podemos incluir menos pi sobre 2 ou pi sobre 2, porque, nesses casos, estamos na vertical. Se estivermos a falar apenas da tangente e não da função inversa, o domínio... Bom, o domínio da tangente inclui muitas voltas, por isso não vou fazer essa afirmação. Mas, se estivermos a falar da inversa da tangente e não queremos ter várias imagens para o mesmo valor no domínio, riscamos isto, vamos restringir θ, a imagem. θ terá de ser maior do que menos pi sobre 2 e menor do que pi sobre 2. Portanto, se limitarmos a imagem a isto, excluindo este ponto, já obteremos um único resultado. Se perguntarmos, qual é o ângulo cuja tangente corresponde a um declive de menos 1? É precisamente essa pergunta que eu estou a fazer. Obteremos apenas uma resposta, porque este ângulo está fora dos limites e, se andarmos às voltas, estes ângulos estarão sempre fora do intervalo imposto ao valor de θ. Só para termos a certeza de que resolvemos bem o exercício, o resultado foi pi sobre 4. Vamos ver se nos dá isso na calculadora. A inversa da tangente de menos 1 é igual a isto. Vamos ver se isto é o mesmo que menos pi sobre 4. Menos pi sobre 4 é igual a isto. É mesmo menos pi sobre 4. Mas ainda bem que resolvemos sem a calculadora. Porque é difícil reconhecer isto como sendo menos pi sobre 4. vamos ver se é o mesmo que menos pi sobre 5. E aí vamos ver se é o mesmo que menos pi sobre 5. vamos ver se é o mesmo que menos pi sobre 5. Obrigado.